De que vale tanto amor assim? Mas quem eu amo não me quis Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteirinho aos seus pés Tudo eu lhe dava, sem nada a pedir Mas ela foi embora, nem me disse adeus De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Minha vida é triste, mas vou procurar Outro alguém que possa um dia me entender Pois eu nada fiz para viver assim Assim, sozinho, sem ninguém De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar Dei a minha vida, dei o meu coração Coloquei o mundo inteirinho aos seus pés Tudo eu lhe dava, sem nada a pedir Mas ela foi embora, nem me disse adeus De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor assim? Não encontro alguém que eu possa dar De que vale tanto amor em mim? Se eu não tenho a quem amar De que vale tanto amor em mim?